A nota divulgada pelo presidente Bolsonaro nessa quinta gerou uma enorme celeuma no país. Do lado dos patriotas que foram às ruas no dia 7 para um lindo espetáculo cívico pedindo liberdade e que estão indignados com toda a razão com os arbítrios supremos, houve um misto de grande decepção e revolta inicial. Do lado dos autoritários da esquerda, a reação inicial foi atacar Bolsonaro chamando o presidente de frouxo, o tigre de papel, o rato. A minha própria reação foi exacerbada. Eu enxerguei fraqueza no tom excessivamente conciliatório que foi sugerido por Temer e cheguei a constatar que era o fim da luta contra o sistema, o arbítrio. Nos grupos de bastidores da direita, o sentimento era de frustração e revolta. Além de um certo desespero, eles venceram. Mas nada como um dia após o outro, né? Refletindo com mais calma sobre vários ângulos, fica mais claro que jornalistas experientes como Augusto Nunes têm um ponto. Bolsonaro pode ter feito uma jogada inteligente. E cá entre nós, a esquerda já saiu da fase de euforia sobre a covardia do presidente por uma preocupação e até revolta com o papelão do Temer nessa possível pacificação da república. E quando a esquerda não gosta muito de alguma coisa, isso já é um passo grande para eu passar a gostar. Falam num acordo costurado por Temer, Ciro Nogueira e Arthur Lira, e que traga mais harmonia aos poderes. O inquérito ilegal das fake news, por exemplo, seria transferido para a PGR, seu caminho legal, entre outros pontos de recuos mútuos. Não vamos esquecer que o principal fator de revolta do lado dos patriotas é o ativismo do STF e do Moraes, que foi indicado pelo Temer. Se eu fui precipitado e injusto na minha reação inicial, e eu torço muito para que seja o caso, eu volto atrás e assumo o erro, sem problema. Eu nunca tive compromisso com um erro. Eu sigo desconfiado de qualquer acordo com esse sistema. Mas eu não sou um revolucionário, e sim um liberal com viés conservador. Se houver recuo do lado de lá também, concessões importantes, então o Brasil ganha. E o meu compromisso é e sempre foi com o povo brasileiro. A situação colocada pela greve dos caminhoneiros agravou bastante o quadro. Eu cheguei a criticar os métodos na véspera, alegando que isso poderia prejudicar o povo, os mais pobres. Tem uma turma do vai ou racha, do tudo ou nada, que quer ver o circo pegar fogo, pois acha que o seu lado vai levar a melhor nessa guerra. Esquerdistas que apostam na queda de Bolsonaro e bolsonaristas que apostam numa ruptura revolucionária a favor da direita. Esse nunca foi o meu perfil. Eu tentei diversas vezes alertar para o perigo de levarem o país nessa direção, tentando evitá-lo. O que Bolsonaro fez foi acenar para a pacificação. E resta saber a que custo. Paz na escravidão não serve. E se o arbítrio continuar, haverá um caos, certamente. Mas há uma possibilidade de mudança na postura de lá. Afinal, Bolsonaro colocou a bola no campo do STF, demonstrou capacidade de ceder, mas isso desarma a narrativa de que ele é um golpista. Ele está jogando dentro das quatro linhas da Constituição e agora cabe ao STF mostrar que também vai fazer isso. Ninguém sabe ao certo se vai mesmo acontecer dessa forma. Mas se os ministros mais ativistas insistirem em suas ações e falas, ficará mais escancarado ao mundo quem de fato está sendo golpista. Espera-se que esse tal acordo tenha sido feito numa postura de força do presidente, com base nessa multidão que ele arrastou para as ruas no feriado da independência. Eis o ponto. Os veículos de comunicação que agem como partido de oposição ficaram um tanto perdidos, sem discurso. Eles queriam Bolsonaro golpista, né? Se houver um recuo de ambos os lados, repito, o Brasil ganha. O sistema é forte demais, poderoso, ainda que podre. Antes da nota do presidente, eu estava gravando o meu podcast da Gazeta e comentei exatamente isso. Ninguém pode menosprezar a resiliência desses monstros do pântano que estão aí desde sempre, passando por confisco do Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, PT. São sobreviventes num ambiente hostil, controlam o jogo, são os tais donos do poder. Não se peita o sistema impunemente. E o Brasil não vai virar suíça num mandato de direita. Não dá para ir de peito aberto contra essa turma. É absolutamente compreensível a angústia dos patriotas, a decepção com os recuos do presidente. Muitos foram nas ruas acreditando numa bala de prata, numa bola de cristal, para ter uma intervenção divina ou mesmo militar. Mas uma ruptura é sempre algo muito traumático, arriscado. Poderia lançar o país no caos. O resultado final é incerto, imprevisível. Poucas revoluções acabaram bem na história. Por isso o conservador é mais prudente, cauteloso, paciente. As mudanças podem vir de dentro do sistema, sem a sua implosão, ou o estágio de putrefação do sistema já está avançado demais para impedir isso. Eis a dúvida. Mas eu quero crer na possibilidade de reformas graduais, sem mergulhar o país numa guerra civil. Se há ainda essa chance, então Bolsonaro pode ter acertado. Cabe agora ao STF devolver a bola com humildade, com suavidade, sabendo do risco de dar uma bicuda nela. Nós aqui estamos lutando numa maratona. Não numa corrida de 100 metros rasos.